Meio dia e cinquenta, a Viviane Novaes está de volta aqui nos nossos estúdios, porque agora é hora das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas. Então, Vivi, seja bem-vinda novamente e boa tarde. Obrigada, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. E a gente aqui no Notícias do Legislativo começa falando sobre a quinta reunião ordinária da Câmara de Campinas. Essa reunião que deveria ter acontecido ontem à noite, mas foi suspensa em decorrência de falta de energia no Teatro Bento Quirino. O presidente da casa, o vereador Zé Carlos, ele abriu a RO, mas logo em seguida já suspendeu isso devido ao prédio estar sem energia aí na noite de ontem. Com isso, os projetos, requerimentos e moções que seriam discutidos na RO de número 5 vão para a RO de amanhã, a reunião ordinária que vai acontecer nesta quarta-feira. Todos os projetos, esses documentos que eu falei, vão ser discutidos e votados naquela sessão de matérias adiadas da reunião anterior. Então, por isso que a reunião ordinária de número 5 não aconteceu devido aí à falta de energia no Teatro Bento Quirino. E a gente aqui informa que a energia já foi restabelecida. Com isso, a reunião das duas horas da tarde que vai acontecer daqui a pouquinho na Comissão de Ciência e Tecnologia vai acontecer normalmente. A gente reforça que nada vai ser prejudicado, que nenhum projeto, requerimento, moção vai ficar para trás. Todos, então, vão passar para a reunião ordinária de amanhã de quarta-feira e, claro, você acompanha tudo aqui. Exatamente. Agora, Vivi, um pouco antes desse horário da reunião ordinária, nós tivemos uma audiência pública lá no Teatro Bento Quirino. Exatamente, Gabriel. Foi a décima audiência pública e essa audiência pública é bastante importante, viu? Debateu o projeto do Executivo que trata sobre as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Quem acompanhou toda essa discussão foi o repórter André Aranha e ele conta agora para a gente como foi essa audiência pública. A Comissão Permanente de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Carmo Luiz, realizou a 18ª audiência pública. O projeto de lei complementar nº 76-2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias da cidade para o ano de 2023, foi analisado. Ou seja, a Secretaria de Finanças apresenta o orçamento da cidade, ele primeiro passa por esse debate, por esta audiência, pelo crivo dos vereadores, da população. É claro que nós gostaríamos muito que tivesse maior participação popular, tendo em vista a grande importância que tem isso na cidade de Campinas. Ou seja, nós estamos projetando o nosso futuro, os investimentos, aquilo que é necessário para a sustentabilidade da cidade, mas é necessário que aconteça todo este processo. Então, hoje nós tivemos aí a apresentação do secretário, tivemos também o secretário adjunto Henrique Lerena, que também tirou dúvidas a respeito da constitucionalidade do projeto. E o João, que é um dos nossos diretores, aliás, um excelente diretor, que participou conosco e a participação de todos os vereadores e vereadoras da Comissão de Constituição e Legalidade. A lei de diretrizes orçamentárias define as prioridades de investimentos, além de orientar a elaboração do orçamento de Campinas para o ano que vem. Temos investimentos, importantes investimentos na cidade, é claro que ainda faltam muitas coisas a serem feitas, a carência, a cidade é muito grande, a carência também é muito grande, mas nós estamos percebendo duas coisas muito importantes. Hoje a cidade está pronta, não tem débito, ou seja, ela está com o nome limpo, podendo buscar verbas para investimento, e muitos investimentos na área de infraestrutura, são quase 38 quilômetros de asfalto que serão feitos na cidade de Campinas, trazendo dignidade humana para os moradores da cidade, investimento na área de educação, de escolas, investimento na área de construção de postos de saúde. É claro, como eu disse, falta muito, mas é a luta da população que juntos faz com que isso possa acontecer. O presidente Carmo Luiz falou sobre a importância da participação dos membros da comissão. Percebe-se que os vereadores estão realmente envolvidos, ou seja, querem realmente uma cidade melhor, produziram ideias, trouxeram possibilidades, inclusive uma abertura do líder hoje de uma fala da vereadora Guida e do vereador Paulo Búfalo, é a possibilidade de uma análise, ou seja, uma aceitação de emendas parlamentares desses vereadores. Agradecer também, é claro, a participação maciça da comissão de Constituição e Legalidade com seus membros, como o Schneider, o Igor, a Guida, o Paulo Búfalo, que são o Schneider, o Igor, o Paulo Búfalo e a Guida. E faltou apenas o vereador Felipe, mas também tivemos a participação aqui do vereador Cecílio, e do vereador, nosso líder de governo, Rocine, e nós agradecemos o importante debate que tivemos na casa hoje. Lembrando que este debate você assiste na íntegra no youtube.com.br Você pode rever ou, se você não assistiu, acompanhar todas as discussões que aconteceram logo. Viviane, a gente fala agora sobre aqueles projetos que foram protocolados, a gente começa com um de autoria do vereador Paulo Haddad. Isso mesmo, Gabriel. Sabe esses copinhos de plástico que todo mundo pega um para tomar um café, para pegar uma água, pois é. Esse copinho de plástico é tema de projeto de lei do vereador Paulo Haddad. É o seguinte, o objetivo desse projeto de lei do vereador é retirar esses descartáveis da administração pública. O que o parlamentar quer é contribuir, claro, com o meio ambiente e também economizar um pouquinho. Vamos ver. O projeto de lei do vereador Paulo Haddad impede a aquisição de copos descartáveis produzidos a partir de derivados de petróleo e destinados ao consumo de bebidas na administração pública municipal. É um projeto que eu acho que é extremamente meritório. A gente vive um momento em que o crescimento sustentável está sempre em pauta. E a gente sabe que o uso de plástico, seja em garrafas pets, seja em canudos, seja em copos plásticos, ele impacta muito o meio ambiente. E a nossa realidade é muito triste. A gente tem aí pesquisas feitas com copos plásticos ou outros recipientes feitos de plástico que eles demoram de 100 a 400 anos para serem degradados, serem decompostos. Então é importante que a gente faça uso racional do copo plástico, de garrafa plástica. E nós propusemos esse projeto que partisse do poder público ou da própria administração pública vindo do legislativo uma sinalização de que nós estamos atentos a esse tema e a gente está sim disposto, nós estamos dispostos a fazer aí algo que possa trazer uma qualidade de vida melhor para a população ou para o nosso meio ambiente, os nossos oceanos e rios, contribuindo de forma sobremaneira para que isso ocorra propositivamente. O projeto determina que o percentual máximo permitido vai diminuir progressivamente, 70% a partir da data do início da vigência da lei e 30% após decorridos dois anos da data do início da vigência. O projeto diz ainda que após quatro anos da data do início da vigência da lei, não será mais permitida a aquisição ou uso de nenhum utensílio produzido a partir de derivados de petróleo. Eu acho que nós já fazemos isso. Algumas academias de ginástica, cada um leva sua garrafinha, o seu squeeze, enche de água, toma sua água. Muitas delas não têm mais copos descartáveis. Eu acho que isso a gente tem que passar também para o poder público, a administração pública, sensibilizar os seus funcionários, os seus colaboradores, para que eles possam levar os seus copos, levar as suas garrafinhas e façam cada vez mais, ou seja, cada vez menos o uso de copos descartáveis. O parlamentar lembra ainda que haverá economia para os cofres públicos. Também tem o lado da economia, eu acho extremamente importante. Além da gente sinalizar que nós estamos atentos, existe uma economia para o poder público. Mas mais do que isso, é a conscientização da população. A gente já vê as nossas crianças trabalhando nisso. Tivemos um episódio lá atrás de uma tartaruga que foi encontrada com um canudinho na harina dela. Enfim, isso trouxe uma comoção. Muitos propuseram projetos nesse sentido de evitar o uso de canudinho. Hoje os canudos, eles são biodegradáveis, eles se decompõem muito rapidamente. Algumas garrafas se decompõem e a utilização de produtos retornáveis, eles impactam 25% menos no meio ambiente do que naqueles que não são decompostos de uma forma muito rápida. E, Viviana, a gente fala agora sobre um requerimento que é uma ferramenta parlamentar que tem para poder questionar o Executivo e a gente fala da vereadora Paola Miguel. Isso mesmo, viu, Gabriel? Para quem aí passa bastante entre Campinas e Valinhos, mais precisamente, olha só, nas avenidas Engenheiro Augusto Figueiredo e professor Álvaro Cotomaz, já deve ter percebido que a iluminação aí entre essas avenidas está bem precária, né? E isso preocupa a segurança de quem passa por ali e também está preocupando a vereadora Paola Miguel. Por isso, ela protocolou um requerimento pedindo informações ao Executivo sobre a iluminação pública destes locais. Vamos ver. A vereadora Paola Miguel protocolou um requerimento em que pede informações sobre a iluminação pública da Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo e Avenida Professor Álvaro Cotomaz, na divisa de Campinas e Valinhos. Bom, a parlamentar quer saber o porquê dessas ruas estarem sem a iluminação e em quanto tempo as providências cabíveis serão tomadas. A principal preocupação da vereadora Paola Miguel é, sobretudo, com as mulheres. Muitas mulheres, né, no modo geral, muitas pessoas, mas principalmente as mulheres, reclamam no retorno para casa, né? Muitas vezes chegam ali, descem do trabalho, né, e aí descem num ponto nessas avenidas e aí quando elas estão retornando para casa, reclamam na insegurança, né, de como que elas vão conseguir ali se locomover. Muitas já foram vítimas de assalto e até mesmo coisas piores, então a gente fez um requerimento e muitas vezes essas regiões, principalmente a divisa entre Campinas e Valinhos, ela acaba sendo esquecida, porque fica nessa dúvida, né? Será que é competência de Campinas? Será que é de Valinhos? Então a gente fez um requerimento de informação para a gente saber o que está acontecendo nessas regiões, qual que é a... o dia que a gente não consegue ter uma iluminação adequada para esse retorno até as casas, para a gente também conseguir fazer um requerimento de indicação, seja de colocação de mais postes ou de substituição das lâmpadas por lâmpadas mais fortes, para que a gente consiga dar esse respaldo também para esse retorno, com mais segurança. Ainda de acordo com a vereadora, a interação entre os parlamentares e a população é fundamental para que os problemas sejam resolvidos. O impacto circula pela cidade também, então muitas vezes um lugar que é muito mais iluminado, nós mesmos fazemos um requerimento, muitas vezes isso chega por demanda da população, principalmente quando a gente fala de iluminação e transporte público, isso tem vindo bastante da população, né? Mas é um misto entre as duas coisas, assim. Muitas vezes a gente vai verificar também a demanda, conseguir tirar foto, para comprovar, para tensar, e aí a gente acaba ali fazendo essa união com a população para a gente conseguir melhorar a vida dos nossos munícipes. E para nós encerrarmos as notícias do Legislativo, hora da agenda da Câmara, até porque praticamente coladinha aqui com o nosso Câmara Notícias, já tem reunião. Tem, Silvio. Viu, Gabriel? É daqui a pouquinho, às duas horas da tarde, é a vez da Comissão de Ciência e Tecnologia fazer mais uma reunião. A gente lembra que essa comissão é presidida pelo vereador Paulo Gaspar. Então começa às duas horas da tarde e vai até às quatro horas. A gente lembra que você aí de casa acompanha tudo ao vivo, na íntegra, é claro, aqui pela tela da TV Câmara Campinas e também por meio das nossas redes sociais. A gente transmite tudo no Facebook da TV Câmara e também no YouTube. Ah, mas eu quero ir lá, ter contato direto com o parlamentar? É simples. Essa reunião acontece no Teatro Bento Quirino, na Rua Lusitana, número 1555, bem no centro de Campinas. Você pode também participar presencial indo lá no teatro. A gente, claro, espera a sua companhia aí em toda a nossa programação que a gente vai transmitir ao vivo daqui a pouquinho, né, Gabriel? Sem sombra de dúvidas. Então, Viviane Novaes, muito obrigado. Primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Amanhã acontece a reunião ordinária. Volta na quinta-feira, então, contando tudo pra gente, as informações do mais importante do que acontece na Metrópole de Campinas e também aqui no Legislativo. Com certeza. Quinta-feira eu estou de volta contando aí um resumo de tudo que aconteceu na reunião ordinária. E, claro, a gente traz também tudo o que acontece nas reuniões de comissão. Projeto protocolado, moção, requerimento, você confere tudo aqui com a gente. Combinado, então. Até quinta-feira para a Viviane Novaes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho